Caro gestor, cara gestora, meu nome é Antônio Reis, sou representante regional do CINFAS, junto a SRF 2BH, e venho aqui para falar com vocês sobre a necessidade da categoria se filiar ao CINFAS. Somos mais ou menos 3 mil na categoria e temos apenas um terço filiado ao CINFAS. Sabemos que a nossa remuneração também é um terço do piso do CINFAS. E se desejamos receber pelo menos dois terços do auditor fiscal, temos que fazer um esforço para fortalecer a nossa categoria se filiando ao CINFAS. Lá em Contagem, quando fui representante lá, consegui 100% de filiação dos gestores da AF de Contagem. Sabemos que os aposentados estão fora dessa contagem. Mas a gente sabe que ele também é necessário estar no sindicato para fortalecer politicamente a nossa categoria. Pois quem pensa que na inatividade a gente não precisa de uma categoria forte está redondamente enganado. Para finalizar, quero citar a frase de um filósofo grego, o Aristóteles, que dizia que a grandeza não consiste em receber honras, mas sim em merecê-las. Vamos se unir ao sindicato para que essa categoria tenha um piso salarial mais digno.